Hello people! Seja bem-vindo, bem-vindo aqui a esse canal. Eu sou a Prila e semanalmente compartilho com vocês sobre as minhas descobertas e rotina ao redor do mundo. Hoje nós vamos fazer um passeio muito especial. Vocês vão conosco conhecer um pouco da cidade de Brighton de bike. Já faz quase um ano que eu e Caio a gente não anda de bike, por quê? E a gente andou no verão passado. É tão estranho falar isso, né? Mas no verão passado a gente estava morando lá na Alemanha. E já tem até uns vídeos que a gente compartilha com vocês, os parques que a gente passeava e tudo mais. E no inverno, no outono, no inverno, a gente já deixou um pouco de andar de bike. Depois passamos seis meses com a mudança guardada. Então a gente ficou longe das nossas bikes e eu estou aqui preocupada. Será que eu vou conseguir andar de bike depois de tanto tempo? Mas dizem que a gente não desaprende, né? Então vamos que vamos! E bom, o negócio é que a gente mora, não primeiro andar. E estamos aqui descendo escadas com as bikes. Caio foi lá e já foi. Desci minha bike com sucesso. Estou eu aí pelas ruas, andando pela ciclofaixa e obedecendo os sinais de trânsito. Aqui tem toda uma regulamentação para você andar de bike e a gente está aproveitando muito. Espero que vocês estejam gostando de passear com a gente. People trouxe aqui um lanchinho, uma fatia de bolo para mim, uma para Caio e fizemos um pit stop aqui num parque. Não sei o nome do parque. Já pedalamos cerca de cinco quilômetros e é que está tendo a música ao vivo nesse pessoal ali, está vendo? Logo depois dessas casinhas é a praia e Caio está aproveitando para abastecer ali pneus das bicicletas. Murchou muito, Caio? E de trás de onde? Não é que sim. Pois é. Eu não sei se ele está furado ou se é só esse tipo mesmo que está furado. E o bolinho, tá bom? Receita do bolinho, people. Está lá no Instagram. E pedalamos mais um pouquinho e olha a paisagem que a gente se depara. Coisa mais linda. No entanto, olha o que acontece. Pois é, people. E aqui estamos na nossa saga. A gente veio aqui na loja de bike. Vocês estão vendo aí na foto. Só que eles não têm tempo de fazer o serviço para a gente. E vendeu por seis pounds o pneu. E agora a gente vai ter que fazer aí para a gente mesmo. Graças a Deus a gente trouxe ali na mochilinha algumas ferramentas. E lá vamos nós na nossa aventura. Será que vai ficar bom? Caio nunca fez isso, muito menos eu. Mas vamos tentar, né? Não acho que o Caio está fazendo tudo sozinho não, viu gente? Eu paro um pouquinho para gravar aqui com vocês. Mas estou aqui ajudando ele. Pense. Não entendi nada de bike. Uma aventura total. Na fase final. Vamos só pegar a bomba agora. E aqui estamos. Caio, bicicleta ok agora? Ok. O fono perfeitinho. Oi? O fono perfeitinho. Agora a prova. Não tem que pedalada chegar em casa, mas tudo certo. Pois é. E aí vamos que vamos, né? Na verdade aquela é a minha bicicleta e essa que eu estou é a bicicleta de Caio. Mas o que aconteceu? Eu não estava conseguindo trocar a marcha e aí Caio preferiu ficar com aquela mesma. E aí vamos. Agora vamos ver mais paisagens bonitas. Voltando para casa. Se vocês observarem bem, tem hora que a gente está no meio da pista. Tem hora que a gente está parecendo que está na calçada. Tem hora que a gente está quase que à beira-mar. Mas sempre nas ciclofaixas vão ter a sinalização da direção, do sentido que a gente deve seguir. E é bem sinalizado mesmo. A gente amou pedalar dessa forma porque fica bem claro para onde a gente tem que ir, para onde não deve andar. A gente soa maravilhoso. Estava um dia nublado e um pouco frio, mas a paisagem é realmente linda. E de volta com a minha de casa, a gente só fazia agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade de pedalar num lugar tão lindo e tão organizado. Eles estão criando a primeira vez que a gente pedala assim, longo percurso, numa praia. E assim nós terminamos esse vídeo, esse passeio com vocês. Vamos aproveitar aqui um pouco a praia. Foram quase... Quantos quilômetros caiu? Dez, em total. Quase dez quilômetros pedalados. Apesar dos paisares, foi um passeio muito legal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostaram, deixa like, comenta, ativa o sininho, se inscreve. Isso mesmo, e também não esquece de compartilhar com alguém que possa gostar de vídeos desse tipo. Esperamos nos próximos vídeos. Beijos e até mais. Tchau.